Oi Fabiana, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui na Florutura Espaço Jardim. Fabiana, hoje nós vamos continuar a falando sobre as doenças das orquídeas, correto? Veja bem, a gente nas outras dicas nós falamos já de três tipos de doenças. Não significa que a gente vai ter que decorar esses nomes. O importante, Fabiana, é que as pessoas saibam identificar, tá? Porque uma pessoa que está fazendo uma coleção de orquídeas, ela tem que escolher aquelas plantas que ela está trazendo para dentro da sua coleção, correto? Por isso que é importante a pessoa pelo menos identificar através daquela imagem que vocês estão vendo, que é aquela imagem sobre aquela doença, tá? E nós falamos sobre a podridão mole, falamos sobre a podridão de raiz e falamos sobre a antraquinose. Hoje, Fabiana, nós vamos falar sobre a murcha da base, que ela é provocado por um fungo chamado esclerótium. Esse fungo, geralmente, ele fica alojado ali na base da planta, ali no colo da orquídea. E tem que tomar muito cuidado com a matéria orgânica que a gente usa na orquídea. De repente, a pessoa, uma vez, eu estava, a pessoa me chamou para ver uma orquídea, e chegando na casa dela eu vi que tinha ali um montinho de, um pozinho, uma coisa assim, meia verde, meia cinza. Fui ver, a pessoa estava pegando, estava pegando esterco, moendo e colocando ali. E ali começou a dar um tipo de mofo, alguma coisa. Então, ali começou aquele fungo atacar por causa desse esterco que foi colocado lá. Então, tem que tomar muito cuidado no material que vai colocar lá. Nós temos um outro tipo de fungos que nós chamamos, que é a circotisporiose, que são várias manchinhas que dão nas folhas das orquídeas. Qual que é o problema desse fungo? A gente sabe que quando as folhas são atacadas, quando aquele plano da folha é atacado, fica menos espaço para o sol poder agir ali e para poder realizar fotossíntese. Por isso que não deve ter muitas manchas, muitas pintinhas. E existe um outro mofo que se chama o mofo cinzento, que é causado por um fungo chamado botrides. Geralmente, quando a pessoa vai regar as plantas, o que acontece? Esse fungo, ele dá muito, principalmente nas flores. Então, na hora de regar, a pessoa borrifa água nas folhas e depois percebe que a folha logo morre. Que as folhas dão umas manchas escuras nas flores e ela acaba morrendo. Isso daí por quê? Porque você jogou água nas flores. E é onde que incentivou, deu condições para esse fungo desenvolver e destruir aquela flor. Ok? Então, tá bom. Então, hoje nós vimos essas mais três dicas sobre as doenças das orquídeas. E na próxima, nós vamos continuar falando sobre as nossas orquídeas. Um grande abraço e até a próxima.